Oh Aleluia Oh Aleluia Te exaltamos Oh Aleluia Te adoramos Sou grato por quem Tu és Tudo o que fez Te agradeço por me salvar Te agradeço por me salvar Oh minha alma canta Aleluia Obrigado por me salvar Oh Aleluia Oh Aleluia Te agradeço Oh Aleluia Oh Aleluia Só Tu salva Oh Aleluia Oh Aleluia Te exaltamos Oh Aleluia Oh Aleluia Te adoramos Te adoramos Te adoramos Sou grato por quem Tu és Tudo o que fez Tudo o que fez Obrigado por me salvar Obrigado por me salvar Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Oh Aleluia Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Só quer Te amar Te amo Tu és bom Tu és bom Te agradeço Obrigado Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Só quer Te amar Te amo Tu és bom Tu és bom Te agradeço Obrigado Meu coração Meu coração Só quer Te amar Te amo Te agradeço Vou me salvar Te agradeço Vou me salvar Oh Aleluia Obrigado Vou me salvar Te agradeço Vou me salvar Te agradeço Vou me salvar Oh Aleluia Aleluia Oh Aleluia Vou me salvar Oh Aleluia Oh Aleluia Amor Aleluia Aleluia Oh Aleluia Amor Não esquecerei, não esquecerei O que fez comigo, é fiel Você nunca falhou, nunca falhou É se for pra mim, é se for Não esquecerei, não esquecerei O que fez comigo, é fiel Você nunca falhou, nunca falhou É se for pra mim, é se for Não esquecerei, não esquecerei O que fez comigo, é se for Você nunca falhou, nunca falhou É se for pra mim, é se for Não esquecerei, não esquecerei O que fez por mim é fiel Você nunca falhou, nunca falhou És bom pra mim, és bom Não esquecerei, não esquecerei Você nunca falhou, nunca falhou Não esquecerei, não esquecerei Você nunca falhou, nunca falhou Não esquecerei, não esquecerei Não esquecerei, não esquecerei O que fez por mim, esse é eu Eu sei um cabalho, um cabalho Espor pra mim, espor Eu sei um cabalho, um cabalho Eu sei um cabalho Eu sei um cabalho